Assassina! 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 Você quer acabar com a minha vida, assassina? Assassina! Assassina! Olha o rabo do macaco! Darcy! Darcy! Tu mandou embora o corpo e até levou a alma junto, né, Darcy? Esse assassina deu comida estragada pra mim! Você, o seu marido! O seu marido! De comida estragada! Não se faça de síndica! Quer dizer melhor, não se faça de cínica! Seu Valdemar veio aqui em casa e trouxe um bancaio de cabeça de camarão Poud pra dar pra Darcy! Ah, comeu, é? Guloso! Olho grande! Tem mais é que se ferrar! Tem um olho maior do que o camarão! Tá indo, né, Mirti? Cagão, cagão! Quase pega em mim! Isso aí! O que que é isso? O que que você tem, Darcy? Eu não tô tendo mais controle, não, do meu esfínter. Não tem aquela válvulazinha do olho da goiaba que a gente faz assim, 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 assim! Darcy! Eu não consigo mais fazer assim, não! Pai! Não ajunta uma banda com a outra de jeito nenhum! Calma! Eu tô tendo calma aí que não tá tendo aqui! Eu vou buscar um remedinho que vai ser tira e queda pra você! Você vai ficar bom logo, tá, meu amor? Fica tranquilo! Meu pai do céu, que foi que eu fui comer esses camarão, meu Nossa Senhora! Onde é que eu tava com a capa? Pai! Aqui! Pai! O Fernando teve um sonho aí com o senhor que eu vou dizer, viu? Foi meio esquisito! Esquisito é o que eu tô sentindo aqui, tu não tá sabendo! É! Pai! Pai, eu sonhei que eu tava arrancando meus próprios dentes! O que que isso significa? Não sei, meu filho! Eu não sei! Eu não quero saber! Eu não quero conversar com vocês dois, não, agora! Rapaz! Eu não tenho condições de conversar com vocês, não! Ei! 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 Eu não quero saber, não! Porque eu estou em tempo de arrancar a prega rainha ali dentro daquele bueira ali, então eu não quero saber de arrancar de nada! Vou dizer uma coisa pro senhor! Só um aviso! Diz que quando a gente sonha arrancando dente é porque alguém muito próximo vai morrer! Ah! Não se lascar, rapaz! Não se lascar! Vamos jogar praga no outro, rapaz! Vamos cabular um bode, pô! Ah! Isso, Nico! Paz aí, meu Deus do céu! Eu tô sentindo que... Eu tô sentindo que você tá falando a verdade sobre o meu futuro, sabia? Não! Não seja por isso, pai! Não se preocupa! Eu e o Nico, a gente tá com um novo desempreendimento, né? Empreendimento, jumento! Porra aí! É, isso aí! É... Se chama Tarot Express! Senta aqui, pai! Eu vou te explicar como funciona! A gente coloca as cartas pras pessoas e o Nico adivinha o futuro delas! Adivinha o futuro delas! Eu não acredito muito nisso, não! Não acredita não, mas... Não, mas bote, bote, bote! Não, é bonito! Não, é bonito! Preste atenção! Isso aqui é uma arte milenar que eu aprendi com Dona Mocinha no interior da Paraíba! Dona Mocinha? É! Uma bezendeira que me ensinou a mexer com baralho! Bezendeira mexendo com baralho, meu amigo! É! Meu filho interior lá, rapaz! Galinho de arruda que ela bota pra poder benzer a criança! Tava tão seco que secou o bichinho e murchou e ele esfarelou! Aí ela teve que pegar o baralho que ela jogava no buraco mesmo e me ensinou! Mas eu vou fazer o senhor tirar as cartas! Vocês são técnicas, pai! Ele aprendeu tudo isso aí com a Dona Mocinha! Calado! Deixa ele fazer o negócio aí! É o seguinte... Vamos embaralhar! Pronto! Aí o senhor vai dizer pare pra selecionar a carta, tá bom? Muita atenção! Vai lá e... Pare, pelo amor de Deus! Aqui? Aqui é a sua carta! Minha carta é essa daqui! Ah, porra! Olha! Carta dessa aí! Carta da morte! Isso quer dizer que meu pai vai morrer? Rapaz! Morrer o que, rapaz? Vou pegar a carta da morte aí! Carta da morte aí! Se quiser a gente faz outra pra poder tirar a prova dos nove, né? Ver que realmente não vai! Foi fácil! Vamos lá! Vamos fazer outra aqui! Antes que eu... Passa! Liga a pare! Vai lá! Pare! Até quando você... Tá bom, vai! Não, de novo não, de novo não! A carta da morte duas vezes! Quer uma terceira? Calma! Isso quer dizer que meu pai vai morrer duas vezes? Não dá uma boca, meu filho! O homem já tá botando... Preste atenção! ...mandiga da minha vida! Ué, morreu duas vezes? Não sei, ué! Preste atenção! O baralho nunca errou! As três pessoas que fizeram esse teste e tiraram essa carta estão no cemitério agora! Morreram? Não! São Corveiro! Bote aí! Milhão de três? Milhão de três! Então diga pare de novo! Pare! Opa! Tirei a carta! Ah não! Não, 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 não! Foi de novo! Vai! Foi de novo! Ô Nico, tem alguma coisa errada nisso aí! Ave Maria! Ave Maria! Eu não tô me aguentando não! O baralho não é que meu filho! Chega! Chega! Ave Maria! Meu Deus! Seja bem-vinda ao consultório da Dra. Darcy! O que te aflige? O que de ruim tem acontecido na sua vida, cliente? Eu só estou aqui porque estou viva, né? Porque eu acho tudo ruim! O que de ruim aconteceu na sua vida? Me fala! Eu estava com problemas na vesícula. Na vesícula? Pedra na vesícula? De que você acha que nasceu essa pedra? Isso aconteceu depois que eu operei apêndice, né? Nossa! A senhora é um combo de operação, né? Os médicos dizem que se veio de poluição, de estresse. O que que gerou isso? Não! É porque quando eu bati o carro... Batei o carro? Bati o carro! Bati o carro! Vesícula, apêndice, bateu o carro! Bati o carro! Aí tiveram que colocar uma placa! Uma... Meu Deus! De titânio aqui na minha perna! E aí, fazendo os exames, eles descobriram que eu estava com apendicite! Apendicite? E ainda há problema na vesícula! Menina, mas está muito deteriorada! Olha... E isso tem uma causa, assim, específica? Foi tudo por conta de um camarão estragado! Camarão estragado? Jura? E você sente o quê quando você... Eu sinto, assim, dor de barriga! Parece que tem um gato angorá, assim, dentro de mim, assim, zunhando, sabe? Você sente arrepios, assim? Sinto! Na boca do Geraldo? E os médicos dizem o quê disso, pelo amor de Deus? Eu disse que... Tem cura um negócio desse? É... Tem só um tratamento, sabe? Eu tenho que tomar umas pílulas! Pílulas? São feitas de raiz branca do... Do ginseng coreano! Só um minutinho! Deixa eu anotar aqui que é para uma prima minha! Comprimidos à base de raiz branca de ginseng coreano! Ginseng coreano que você encontra aqui no Mercado Central, não é? É! No Mercado da Coreia! Não, então... Só vende lá! Mas como é a saúde em primeiro lugar, então eu fui para lá, para comprar! Para o quê? Quanto custa um comprimidinho, uma caixinha? Uma caixinha dá mil reais! Mil reais! Muito bem! Mas olha, Adelaide, você é um exemplo de superação! É, a superação estava no meu bolso! Sim! Paguei 30 mil dólares! Uma passagem de primeira classe para a Coreia! Sim! E mais um remédio! Quem não tem, não é? Não tem condição de comprar nem o caixão! É vela! No médico, foi muito claro! Ele falou, é ou esse tratamento, ou caixão e vela preta! Ai! Eu estou me sentindo assim, tão leve, tão... Só de ter... Ter desabafado com você! É, a pessoa quando tem dinheiro, ela se torna mais leve! Porque ela tem como, né? Sim, se torna! Se curar! A senhora teria o remédio para me... Quer o nome? Quer o nome? Não! Para me ver o remédio mesmo! Pode ser! A pessoa do remédio! Ah! Deixa eu ver! Ah! Está aqui! Olha que interessante! Quer ver? Sim! Na verdade, eu queria propor a senhora o seguinte, nós temos aqui um trabalho também de permuta! Permuta! Como os youtubers fazem, a gente permuta a senhora não pagar consulta e me dar dois comprimidinhos desses aí para tapar o meu olhinho da goiaba! Dois? Dois! Dois! Pode ser! É... É porque ele tem um efeito colateral fortíssimo! Então... É perigoso! Tem que tomar cuidado! A gente vem aqui e funciona, porque a senhora está ótima! Então... Não, então... Só pode tomar um de cada vez! Não, não tem! Um vai ser usado oral e outro vai ser via supositório! Fique tranquila! Pode ser que funcione! Não é? Mas olha, muito obrigado! Eu espero que eu tenha... Espero que eu tenha contribuído com o seu estresse! Não é? Eu é que agradeço! Eu estou me sentindo tão leve! Tão leve! Incrível! Muito obrigado! Vou pedir até um salvo de palmas para a nossa... Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Olha a pica, senão eu volto! Por favor! Para trazer mais pílulas para mim! Obrigada! Tchau, minha querida! Vai com Deus! Tomar essa porra é os dois de uma vez! Isso é nosso! Tomar os dois de uma vez! Do jeito que eu estou passando... A cidade que eu estou passando aqui... Pode entrar! Opa! Eita! Esse aí parece que está cagado também! O senhor... Sim? Ei! Estava me esperando! Não, se for dinheiro, estava, né? O que a gente mais espera nesse país é dinheiro, é saúde... Pode sentar, não tenha medo não! Não é possível? Eu mandei vários recados! Para mim? O meu trabalho é o reconhecimento das almas! Eu as localizo! Localizo? Eu as capturo! E levo para o lugar onde elas deveriam estar! Na raminho você não vai levar não! Vai não! Minha alma você não leva não! Porque a minha alma é uma alma leve! Você deve estar atrás de almas pesadas, não é não? De almas que pecaram muito, cara! Fizeram muita coisa errada aqui nessa terra aqui! Eu não! Eu sou uma pessoa boa! Eu não quero ir com você não! Coisa feira! As almas pesadas! Nós levamos para dentro de um forno! Não! Quando elas ficam lá... Não! Vou não, bicho feio! Vou não! Na chama! E se as almas forem muito pesadas, fazemos sabe o quê? Simplesmente nós aumentamos a chama! Não, não! Que aqui já está pegando fogo! Aqui já não tem mais vaga não! Não quero não! Não quero não! E esse seu processo aí faz o quê na alma da pessoa? Esse seu processo aí faz o quê na alma da pessoa? Esse seu processo? Se a alma for leve... Eu sou leve! Nós simplesmente levamos a pessoa para uma sala... É a morte! É a morte! Onde ela é tratada com cristais de íon! E aí ela vai ficando pura! Se purificando dos males e das impurezas do mundo! E ficando... E ficando livre das obsessões! Não, não! Se esquecendo completamente do sexo! Não, eu... Eu não quero esquecer de sexo não! Eu... Eu... Eu ainda dou... Ainda dou no couro! Eu gosto... Não, Deus me livre! O senhor está pensando por acaso que o meu spa místico é o... É o inferno por acaso? É o inferno, sim! Você está dizendo que é o inferno que quer levar a minha alma que você... É a morte! Eu conheço a morte! É! Não! Não, não! Eu sou o tio da Mirtes! Eu vim... Sim! Eu vim aqui buscar o leitor de cartas paranormal para levar para o além da Paraíba! Nossa cidade natal! Entendeu? Ah! Cadê o titio? Titio! Eu achando que era morto! Ai, titio! Oi! E você... Ela é sua sobrinha e você é tio dele, né? E ele é o esposo dela, né? Ou família feia! O que é isso? Que que é o... Tarcinho, que vergonha! Tá bêbado nessa hora da manhã! Cadê o Fernando e o Nico? Não é bêbado, não! A mulher me deu duas pílulas aqui! Eu queria saber por que é que ele não sabe que eu vim buscá-lo para o além! Ah, não ia buscar esse cagão aí não, tio! É o Fernando e o Nico! Cadê o Fernando e o Nico, Tarcinho? Ah, amor! Tarcinho! Passa agora os dois! Juntos! Ai, ai, ai! Ai, ai! Trouxe os dois aqui pra pedirem desculpas! Vocês estão inventando por aí que sabem tirar a sorte! É... Eu não sei se eles estão inventando que sabem tirar a sorte, mas uma coisa eu sei que vocês tiraram a minha paciência! Ai, Zé do Castro! Que papelão, hein, dona Mirtes! Dá licença! Peraí, tá indo, né, Mirtes? Ai, Zé do Castro! Ai, Zé do Castro! Ai, Zé do Castro! É a cabeça bem miudinha e um pandeirão bem grandão atrás! E vocês dois? Sim! De castigo de novo! Volta! Não, não, não! Agora! Agora! Olha, olha, olha! Passa! Ai, rapaz! Já tá lá, já tá mandando! Ai, Darcy! Ele orou! Menino! Sangue! Misericórdia! Do jeito que tu tá, tu podia ser contratado pra acabar uma festa! Sim! Botava tu no meio do salão, pá, acabou a comida! Dava tudo certo! Pelo amor de Deus! Ó, Darcy! Você tá com a cueca pesada! Mas ó, a consciência de boa! E eu quero chupar esses biscoitinhos que tem no seu pescoço! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui que eu quero! Vem aqui! Safodeza e falta de vergonha na cara! Vergonha na cara não tem turma, que vai entrar na minha casa pra falar mal da minha família! Eu não vim aqui só pra falar mal da sua família não! Eu vim aqui comunicar que a reunião de condomínio vai ser aqui! Aqui em casa não! Não! Aqui em casa não! Aqui não é cabaré pra tá fazendo reunião de qualquer um não! Tá? Por que que tem que ser aqui? Metade desse povo desse condomínio aqui tá com sarampo, tudo doente! Ai, meu Deus do céu! E esse prédio que não tem mais um pingo d'água pra tomar nenhum comprimido, gente! A culpa da falta de água é dos dois miliantes, Fernando e Nico! Que história é essa? Falando mal da minha família... Me segura que eu vou bater o pé na caixa dos peitos de Mirtes agora! Vem! Me larga! Vem! Não faça isso, senhor! Não faça isso, senhor! Não faça isso, senhor! Não faça isso! Os peitos de Mirtes! Entendeu? Olha aqui, Mirtes! Olha aqui, Mirtes! Ó, tu presta atenção, tu lava a tua boca! De água não! Eita! Abra a tua língua pra falar a mão dos meus filhos, tá? Pois fiquem vocês sabendo que o seu filho e seu sobrinho promoveram uma baladinha dos infernos com os amigos no salão de festa onde a gente faz as reuniões. O salão de festa está interditado e sabe por quê? Porque eles picharam todas as paredes e roubaram! Arrancaram os vals sanitários do banheiro! Você quando morrer, a sua língua vai num caminhão, tá? É! Vai num caminhão porque ela tem a língua grande e seu corpo vai numa caixa de fósforo, tá legal? É! E tenha vergonha, uma mulher dessa idade vestida com um balão na... Sim! Ai, que brincadeira! Outra coisa! Eles são os meninos, é muito é bom! É bom é dedo no olho! Que que é isso? No olho! No olho! No seu olho! Ah! Para com isso! Olha só! Eu vou tirar a limpa essa história agora! Ô, Nico! O Fernando! Ali, ó! Tá pesado! Tá pesado o cara! Tá pesado o cara! Aqui, aqui, aqui! Tá pesado! Muito bem! Ai, minha cabeça! Olha! Olha, eu vou dizer... Eu já vi... Eu já vi a pessoa na dificuldade ir até a privada. Agora, a pessoa... A privada vir junto com a pessoa... Eu vou dizer, viu? Pela ressaca dela, eles estão vazando pelo olho da goiaba. Eu posso saber o que que é isso? Nossa festinha foi descargar baixo! É... É... As coisas fugiram um pouquinho do controle, mãe! Fugiram do controle! Fugiram foi muito do controle! Muito! Eles estavam tão endiabrados, tão endiabrados, que arrancaram os canos pra fazer luta de espada! Não foi? Por isso tá faltando água no condomínio! Fizeram foi um arrastão, foi? Não é que pode? Não, não, pai! É que foi despedida de um amigo nosso que foi morar fora do Brasil! Bem, aproveitando aí o clima de despedida... Vocês têm que resolver e consertar tudo até amanhã! Consegue! Porque senão a despedida vai ser de vocês! Daqui, do Minhocão Palace! Com licença! Não, pelo amor de Deus! Vai lá! Vai lá! Vai fora, barriga de cadela! Olha, eu não quero ir embora daqui! Você não vai embora! Eu não quero sair daqui, pelo amor de Deus! Você não vai embora daqui! Falinho, falinho! Seus tuas cretinos! O quê? Olha só! Vocês deem o jeito de resolver a besteira que vocês fizeram aí! É isso mesmo! Respeite a mãe de vocês e a tia de vocês! Se retire daqui os dois agora! Passa! Se retire daqui! Passa! Se retire daqui! Se retire daqui! Podem entrar! Fiquem à vontade! Dona Eulália, senta ali! Muito obrigada! Por favor, que nós vamos começar a reunião de condomínio! Muito bem! Estão todos confortáveis! Escutei um barulho! O que é essa minha casa? Que arrastou essa? Que invasão é essa, gente? Que cabaré se tornou isso aqui? Vem cá! Fico muito feliz sempre de ver minha vizinhança, tudo bem! Mas o banheiro está interditado! O que os vizinhos do 504 e do 303 estão fazendo aqui? Como eu disse, Cintia, a reunião de condomínio vai ser aqui na sua casa! Não! Você não pode fazer isso, Mirti! Já fique à vontade! Você não pode! Vamos começar a reunião! Dona Eulália, a senhora com a palavra! Muito bem! Na verdade, nós sofremos um atentado na festinha organizada pelo seu filho e pelo seu sobrinho! Atentado? Nós dois temos o hábito de toda noite darmos uma voltinha na área da piscina! Cadê? Pois muito bem! Nós estávamos lá quando, de repente, eles apareceram embriagados e nos jogaram dentro da piscina de roupa e tudo! Mas olha, está fazendo um calorão, não está? Está um calor tão grande que eu estou desculpando o estuvaco pingando! Olha, está tanto calor, tanto calor que eu estou achando que estão montando aí uma nova estação! Vem aí a estação, eu estou no inferno! Ah, legal! Ai, meu Deus! E tem mais! Um deles tinha um pitbull! Pegou o cachorro e atirou na piscina com nós dois dentro dela! Meu Deus do céu! Se eu não soubesse nadar, nós teríamos virado isca de cachorro! Pois é! Que vergonha! Meu Deus, desculpa! É uma coisa desagradável! Obrigada! Muito obrigada! Com licença! Oi, tudo bem? Tudo bem! Que horas vai começar o baile da terceira idade? Cunhada! Cunhada querida Mirtes! Oi, tudo bem? Trouxe, arrebanhou e trouxe o pessoal para fazer aqui a reunião do condomínio! Que prazer! Você é assim de que eu não preciso, tudo bem? Eu trouxe mesmo e a pauta é... Ela é prêmio ele e outro, essa senhora! Parabéns! Viu? Parabéns! Parabéns! Pois não, o que se passa aqui? Eu trouxe eles para a reunião aqui e a pauta é os marginais! Fernando e Nico! O que é, gente? Que humilhaça marginais! Eu nunca tinha visto em toda a minha vida jovens, com a desculpa de serem veganos, comerem absolutamente todas as folhas do jardim com sal e azeite! A senhora nunca ficou com fome, senhora! E como eles explicam o arrombamento do apartamento da dona Neuza? Com a desculpa de serem policiais! É, atuando como caçadores de ratos! Ai, Deus do céu! Aqueles delinquentes, sabe o que eles fizeram? Levaram a minha geladeira no elevador! Beberam a minha insulina com cerveja! A senhora até me faz sorte de não levar a senhora e beber a senhora também! Tinha um com o rosto todo pintado de pólvora, pulando feito anuncinado ao som da música da Ivete Sangalo! Não era pólvora! Não? Eram as cinzas do meu marido! Oh! Eles cheiraram o meu marido! Meu Deus! Sabe o que é? O que é? Eu acho que era pra seu marido entrar no ritmo também, né? Da Ivete Sangalo! Sim! Poeira! Levantou poeira! Isso foi no início da festa! Porque no final da festa tinha gente pelada, pendurada no lustre gritando Eu sou morcego! Eu sou morcego! Gente! Então assim, foi pra quebrar mesmo, né? Foi uma espécie assim de uma orgia sexual! Não é? Foi bem intenso mesmo! Bom, muito bem! A reunião está encerrada! Tá indo, né? Se vocês não resolverem e pagarem tudo até amanhã, considerem-se expulsos do condomínio! Exato! Além da conta, a multa, por danos causados! Exato! Vamos embora, meus queridos! Vamos passar bem! Dublês de paz! Dublês de paz! Consequentes! Consequentes! Tu tá vendo aí? Vão embora vocês! Vamos! Seu sarampento! Sai, tu também vai! Ai, meu Deus do céu! Não aguento mais isso! Eu vou botar aqueles dois... Bota! Bota pra lascar mesmo! Na jaula! Vamos entrando! Por favor! Vamos entrando, querido! Sente-se! Tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem estaria se eu não tivesse passado pelo semáforo lá nos jardins e os assaltantes não tivessem levado tudo que eu tinha! O meu celular, as minhas joias, tudo que pertencia a mim! Calma, ô, ô, Poliana! A pessoa, nesses momentos, tem que ter atitude! Ah, é? Tem que voar pra delegacia! E como é que faz? Como é que faz? Cadê a força nas pernas pra fazer esse tipo de coisa? Oh, meu... Também esqueci que levaram o meu carro embora sem medida! Meu Deus do céu! Olha, Poliana, é o seguinte, vamos mudar essa página, vamos fazer outra coisa! Achei lindo esse colete! Não é? Dá uma viradinha assim pra mim! Ai, como ela tá tensa, gente! Muito lindo o seu colete! Fala dele pra mim um pouco, pra relaxar! É só um colete mesmo! Um colete à prova de balas! Com você não tem bala perdida! A bala vem e fica perdida dentro do seu colete! Exatamente! Exatamente! Até porque quem gosta de bala é usuário de aplicativo, acertei, não é? Muita violência! Muita violência por aqui, né? Muita violência! Mas calma! Pra você ver como é que tá a violência, a minha cunhada todo dia bate no meu irmão! Todo dia! Ai, eu sei como é que é! Eu sei como é que é! Eu que já fui muito assaltada, sabe? Eu tenho receio até da minha própria sombra, entendeu? Ela me assusta, porque vai que ela bota o pé pra eu tropeçar! Aí eu já tô prevenida! Entendeu? Eu já ando aqui com o meu kit! Você anda preparada, né? Aham! Preparada, prevenida, tudo que for preciso! Meu Deus do céu! Eu tenho aqui dentro, ó! Pra você ter noção, aqui ó! Ai, meu... Sim! Spray de pimenta! Spray de pimenta! Spray de pimenta! Que é rápido e delicado! Ah, esse aqui é duro na queda! Tijolão! 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 Tá vindo de casa ou tá vindo uma rebelião na Paulista? Aí que tá a questão! Não! Isso aqui... Isso aqui, minha filha... Olha o tamanho disso, gente! Isso mata! Eu tenho uma tia minha que morreu em cima... Deixa pra lá! Isso daqui... Neura! Mas eu não dou mole, porque eu tô prevenida, entendeu? Calma, calma! Me passa a bolsa! Ah, leva! Leva, leva, leva! Não, é pra colocar aqui do lado! Leva, leva, leva tudo, tá? Leva tudo! Minha filha, eu não quero lhe enquadrar, minha filha! Ai, meu Deus! Enquadrar! Enquadrar! Eu vou ser encarcerada nesse lugar! Calma, calma! Que fique bem claro, hein? Eu sou a vítima! Eu não roubei! Eu não matei nada! E eu posso ligar pro meu advogado ainda! Eu sei, eu sei! Pauliana, por favor, sente-se! Pauliana, vem aqui, senta aqui! Você tá fazendo... Você tá fazendo muito show! Você tá fazendo muita peça teatral, muito filme! Tá ficando nervosa! Fica calma, Pauliana! Olha só! Vou dizer uma coisa pra você! Uma menina tão linda como você! Da sua idade, preocupada com violência! Ai, gente! Isso é um crime! Crime! Deus me livre! Crime! Eu tenho que ligar pra polícia mesmo! Um nove zero! Um nove zero agora! Um nove zero agora! Calma, meu amor! Fica aqui! Vem cá! Deixa eu te falar uma coisa! Você não quer o meu celular não, né? Não! Não quero o seu celular não! Graças a Deus! Porque dois! Dois em um só mês aí já é demais pra mim! Não, você tá aqui! Vem cá! Você não tem que se preocupar com violência, não! Você tem que se preocupar com o preço da gasolina! É! Com o quilo de carne que tá pela hora da morte, o quilo do arroz! A batata fica tranquila! Tá bom? Espera! Tá melhor? Aham!